A atenção primária é a porta de entrada para os principais serviços relacionados à saúde. Pensando nisso, foi realizada na manhã desta segunda-feira, aqui no auditório da Associação Comercial, uma oficina de qualificação ao pré-natal e a saúde da mulher pedreirense. A nossa secretária Elene, algumas enfermeiras participaram de uma oficina promovida pelo Estado e hoje elas estão replicando para as demais colegas e todos os profissionais da atenção básica de pedreiras. E qual que é o intuito? É nós estarmos qualificando cada vez mais ainda o nosso atendimento do pré-natal às nossas gestantes do nosso município e também visando dar um atendimento de qualidade para as mulheres do nosso município. De onde partiu essa determinação? Olha só, essa determinação vem da nossa secretária Elene, que sempre tem nos promovido momentos como esse de qualificação dos profissionais para um melhor atendimento à população de atenção básica. Para você ver, olha só, nosso município hoje nós contamos com geriatra, nós contamos com neuroadulto, ginecologista e obstetra ali no Goiabau, realizando além do atendimento em ginecologia obstetrista, também a coposcopia, visando o quê? A dar um melhor atendimento às mulheres do município de Pedreiras e às nossas gestantes. Muitas dúvidas estão sendo tiradas? Sim, sim. É interessante que nós estamos hoje aqui, tanto com a enfermeira Cléudia, quanto com a enfermeira Jaíssa, repassando, retransmitindo para os profissionais da atenção básica essa oficina que elas participaram com o pessoal do Estado. Será somente hoje? Sim, sim. Hoje pela manhã a gente vai ficar aqui até meio dia com essa oficina. Foram muitas dúvidas tiradas, muito material esclarecedor, ou seja, um aprimoramento, um melhoramento para os profissionais da atenção básica para estar prestando um atendimento de qualidade. Para isso, nós estamos tratando da qualificação do pré-natal, que nós como enfermeiros, toda a equipe Saúde da Família, nós estamos diretamente relacionados e voltados a essa assistência para essas mulheres grávidas em todo o período, desde o início até o final da gravidez, que é encaminhada de acordo com a estatificação que a gente faz. Como esses profissionais têm se saído durante essa oficina? Ah, eles estão muito participativos, compreendendo muito bem o recado que está sendo passado. E muito já é feito, nós fazemos no dia a dia uma assistência de qualidade, uma estatificação de risco dessa gestante, com o objetivo de identificar precocemente os fatores que possam levar a um alto risco para adoecimento, tanto materno como infantil, como fetal. E com essa identificação precoce, nós estamos tentando reduzir esses riscos, tomando providências devidas, cabíveis e encaminhando quando necessário.